O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve permanecer preso. No despacho, ele diz que o desembargador plantonista não tem a competência para se sobrepor a uma decisão do colegiado do TRF4. Neste domingo, o desembargador Rogério Favreto concedeu um habeas corpus ao petista e teve essa decisão contestada pelo juiz federal Sérgio Moro. O Ministério Público Federal também se posicionou contra a liberdade de Lula. O ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril. Ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com informações de Porto Alegre, Larissa Mantovan. Com informações de Porto Alegre, Larissa Mantovan.